Nelto Pelegrino Querido conterrâneo deputado Amauri, queridas deputadas, queridos parlamentares, venham à tribuna, presidente, para poder tratar de questões referentes aos créditos suplementares que o governo, em número excessivo, apresenta ao Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, não executa o orçamento. Existe aqui uma dicotomia muito grande entre a execução orçamentária do exercício de 2011, ou seja, este ano, os restos a pagar de 2007, 2008, 2009, 2010, que é um orçamento maior do que o orçamento deste ano para a área de investimento e agora nós estamos ainda a discutir os créditos suplementares e extraordinários que o governo envia a esta casa. Ora, senhor presidente, as emendas que estão sendo executadas para 2011, nenhuma, zero, foi paga. Começam a ser empenhadas agora. Muitas o foram de forma muito pequena no mês de outubro, no mês de setembro, mas a execução de 2011 teria que acontecer, pelo menos, na publicação dos QDDs, de forma a otimizar a peça orçamentária e fazer com que a descentralização dos recursos federais pudesse chegar a estados e municípios do nosso país. Mas não. O governo empurra tudo para o final do ano, inunda o Congresso Nacional com os créditos suplementares extraordinários e não executa o orçamento e, muito mal, paga os restos a pagar. Por isso, senhor presidente, que nós não tivemos sessão no Congresso hoje, que estava marcado para meio dia. Não há clima na casa para podermos tratar essas questões, enquanto o governo não arrumar, não arrumar os recursos para poder pagar os restos a pagar e iniciar o pagamento, além do empenho do orçamento vigente no exercício de 2011. Fazer créditos suplementares com restos a pagar que excedem os recursos do orçamento de investimento para esse ano é um absurdo. Por outro lado, nós estamos vendo que o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foi feito como uma forma de motivar, agilizar, ampliar e ultimar a execução de obras consideradas prioritárias pelo governo federal, se quer, saem do papel. São problemas de todos os tipos. Problema com projeto executivo que não tem, problema com ambiente que não tem autorização ambiental, problema nas execuções cujas empresas, muitas delas, não demonstram a capacidade técnica ao terem vencido o certame licitatório para executar determinadas etapas do projeto e fica aí o PAC empacado, não consegue se desenvolver e os recursos alocados no orçamento ficam como peças fictícias, porque apenas estão presentes no papel, mas na prática a execução não é feita. Daí por que, presidente? Eu acho que isso é uma afronta à prerrogativa do Congresso de poder modificar a peça orçamentária e exigir do governo o compromisso. Nós precisamos fazer de forma suprapartidária uma definição do orçamento impositivo para as emendas parlamentares. Os prefeitos e as prefeitas brasileiras não aguentam mais, não suportam mais vir à Brasília de pires na mão. Quando tem marcha do prefeito, a primeira coisa que a presidente Dilma e os ministros fazem é anunciar a liberação de recursos. Muito bem, os prefeitos saem satisfeitos, voltam para os seus municípios e os recursos chegam à conta gota. Isso é um assinte. Como é assinte? A moeda de troca. Eu vou levantar no CIAF quanto foi pago essa semana para que se votasse o segundo turno da DRU no dia de ontem. Nós não podemos servir de moeda de troca entre o que se aprova no parlamento e o que se executa de emendas parlamentares. Enquanto nós fazermos parte desse jogo, eu digo nós, um parlamento como um todo, independentemente de cicla partidária, nós estaremos fulminando de morte a prerrogativa de cada um parlamentar. De nós pudermos apresentar as emendas e fazermos com que os municípios brasileiros possam constitucionalmente fazer parte do sistema federalista. Nós não podemos subrogar... Para concluir, presidente, ainda bem que o presidente é baiano e vai me dar mais esse um minuto. Subtrair, subrogar as prerrogativas dos municípios e estados brasileiros. Por isso, presidente, eu abro aqui o meu protesto. Tenho feito continuamente na defesa do municipalismo brasileiro, na defesa das prerrogativas dos deputados e senadores de poderem defender o povo e os estados e municípios desse país. Mas, enquanto o governo adotar essa posição mesquinha, essa postura que não enobrece a relação independente, mas harmoniosa entre o executivo e o legislativo, nós estaremos fazendo com que o orçamento possa ser sempre uma peça fictícia e não a maior e mais importante lei de um país, de uma nação. Os programas de governo, as políticas públicas, consequentes e responsáveis que nós votamos e que nós fazemos por merecer a sua execução, não têm acontecido. E isso deve ser a responsabilidade exclusiva do... E isso deve ser a responsabilidade exclusiva do...